Leandro Lowe, bem-vindo de volta aqui em Nova Iorque treinando em Unity, eu acho que tem muitas questões, muitas perguntas sobre esse Mundial, que é bem diferente do que os rúperes que você lutava, mas vamos começar, por que você decidiu treinar aqui em Nova Iorque? Ah, porque no Brasil eu estava com um treino bom, mas eu queria viver de novo com as pessoas, com o Murilo principalmente, que é o meu professor sempre, desde a faixa azul eu treino com ele, na faixa preta a gente sempre treinava junto, então eu queria buscar de novo essa parada de estar junto com ele, treinando com ele todo dia, ele me ajudando de novo, porque eu estava meio que perdido assim por causa do Jiu Jitsu e estava acho que muito acomodado né, treinava assim, mas aí chegou aqui ele me puxou muito igual antes e era isso que eu estava precisando mesmo do, é que eu estava sem professor né, os meus professores que eu, que era o Cícero Murilo, então foi bom que eu relembrei como que era antes, parece que eu voltei a 2011, 12. Uma palavra que você disse, impressão de para mim, perdido, o que? E o que significa para você? Não, perdido, tipo, não era mais as pessoas que eu estava acostumado, mudou tudo, entendeu? Mudou tudo, tudo a minha essência assim, de treinar, ficar na academia, com meus amigos, com os caras que tem os amigos no Brasil, a nova academia lá no Morumbi é muito boa para mim, mas eu precisava do Murilo mesmo, eu vi que quando eu cheguei aqui, eu precisava do Murilo, que é um cara que, que eu, que sempre né, você vê como mestre mesmo, então, eu estava meio que, ah, será que eu treinar desse jeito tá bom? Ah, se eu fizer isso tá bom? Não tinha ninguém para falar que eu, tipo, que eu ouvisse desde quando eu era criança, né, moleque, eu ouvi, tipo, ó, faz isso, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, então, ele eu conseguiu, ele eu lembro mais de quando eu era moleque, entendeu? Então, eu voltei a minha essência, né, aqui o pessoal é muito focado, muito, só jiu-jitsu, só jiu-jitsu, mais nada, então, eu precisava disso de novo, tipo, um banho de, de renovação, de voltar às origens. E também, ah, você desceu em peso, né, pela primeira vez desde 2016, você vai lutar em peso, ah, meio pesado, né? É. Também, por que você decidiu descer em peso? Ah, porque eu vi que meu peso mesmo é 88, né, toda vez que eu lutei de super e de pesado, eu estava com 92 quilos, 89 quilos, 90 quilos, nunca passei de 92, né? Então, eu falei, ah, eu lutava mais por tentar ganhar nas outras categorias, mas aí eu vi que chegar lá os caras são muito mais fortes, são muito mais altos, maiores, então, eu preferi, eu falei, ah, o meu peso mesmo, minha estatura é 88 quilos, é o meio pesado, eu também não vou no absoluto, vou lutar só o peso, que eu quero voltar bem do início mesmo. Se não me engano, é mais ou menos 10 anos que você está lutando no Mundial como faixa preta. Esse é o décimo Mundial, é. Esse é o décimo Mundial. Então, ah, peço desculpas, mas você é escola velha, né? A geração mais antiga, mas isso vai trazer mais desafios quando você vai lutar na semana que vem, né? Ah, eu estou como se fosse o primeiro, assim, porque eu fiquei dois, praticamente dois anos não teve Mundial, né? Porque pandemia, tudo. Então, dois anos que eu fiquei sem lutar, lutando só luta casada, né? Mais eventos, então, está como se fosse o primeiro, ainda mais que é o meio pesado, que é um peso que eu gosto muito de lutar, que é um peso que os caras têm o mesmo tamanho que eu, a mesma força, praticamente, então, é, dá gosto, assim, de lutar, dá mais vontade, ainda mais treinando aqui com o Murilo de novo, com a galera, que é muito boa, assim, então eu estou bem empolgado. O que te motiva para lutar no Mundial? Dez anos com uma faixa preta para voltar, para lutar de novo. Você já ganhou sete gols no Mundial. Você é um dos maiores campeões na história de Jiu-Jitsu. Acho que só tem quatro pessoas que têm mais títulos no IPJJF que você. O que te motiva para continuar lutando? Ah, é... Ah, é essa a vida, né, de atleta. A vida do atleta, para mim, é a melhor que tem. De treinar, descansar, lutar, treinar, treinar todo dia, ter uma vida... Você tem os seus horários, você tem... É uma vida de lutador, né? Eu gosto muito da vida de lutador, então, se eu tiver que parar, vou ter que virar professor ou fazer outras coisas, Então, a vida que eu mais gosto é essa. Enquanto eu tiver com vontade de lutar e estiver disposto a lutar e estar fazendo de tudo para ser campeão, eu vou continuar, né? E falando sobre ser campeão, os últimos quatro anos, eu acho, você sempre lutava no absoluto. Esse ano, você vai lutar no absoluto também ou só no peso? Não, só o peso. Só o peso? É, dessa vez, porque os três anos que eu cheguei na final, 17, 18 e 19, eu perdi o peso, né? Então, eu estou agora priorizando mais o meu peso, porque ainda mais de meio pesado, eu vou lutar com os caras muito grandes, aí chega muito cansado no outro dia e não consegue render. E eu quero render bem assim mesmo, assim, mundial, eu quero pelo menos lutar bem pra caramba, estar disposto e preparado. E você falou que pra lutar, desculpa, pra treinar aqui com o Morelo vai te ajudar, mas é duro, né? Porque o Morelo não aceita bagunça, você tem que fazer tudo certinho. Exatamente, porque ele me conhece muito bem, né? Então, ele me conhece desde quando eu sou faixa azul, ele me vê lutando desde quando eu sou faixa azul. Então, ele sabe o que está faltando, o que eu estou precisando, como que eu gosto de me sentir. E ele fez tudo certinho, mais uma vez. Então, fazia quatro, acho que quatro, cinco anos, seis anos que eu não fazia um campo com ele mais, né? Então, eu estava com saudade do caramba disso, de estar nessa energia, que ele é um cara que é jiu-jitsu, né? Ele é o jiu-jitsu, só pensa em jiu-jitsu. Então, foi bom, muito bom pra mim ter um cara voltar até nessa energia, assim. E o que significa pra você, treinando aqui com essa geração nova, com o Morelo, seu mestre, com todo mundo aqui, como vai ficar o seu jiu-jitsu quando você vai lutar, o que você acha? Não, então, é o que eu disse, eu voltei às minhas origens, né? Tipo, aqui parece muito, lembra muito como era o Cícero Costa, entendeu? Antigamente. Tem muita pessoa, muitos moleques do projeto, tem muita gente que não paga, que treina de graça, porque mais pra ele, porque ele gosta de ajudar todo mundo também. E todo mundo só quer o jiu-jitsu, o amor pelo jiu-jitsu, não tem muita firua, não tem nada. Você vem aqui, treina, é tipo um trabalho mesmo. Você tá vindo pra trabalhar seu jiu-jitsu mesmo, com muita disciplina e foco. Então, é isso que eu precisava, eu tava precisando muito disso. E eu sabia que vindo pra cá ia encontrar isso. Perfeito. Então, força, ótima que vem. Valeu! Boa! Boa!